Se você está com queda capilar, o seu cabelo está se quebrando e se partindo com facilidade vem comigo que eu vou te ensinar que é muito fácil recuperar o seu cabelo gastando pouco e com ingredientes 100% naturais Fala galera, Precinta na Área, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje é mais um vídeo do nosso Projeto Rapunzel Se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, não esquece que depois de assistir esse vídeo clica aqui nesse link que tem uma playlist recheada com mais de 80 vídeos 100% gratuitos para você maratonar e se jogar com a gente no Projeto Rapunzel A nossa meta aqui é cabelão batendo até o bumbum Então no vídeo de hoje, minhas irmãs, a receita está babadeira Hoje eu trouxe uma receitinha dupla com tônico e uma misturinha babado que vai salvar o teu cabelo do ressecamento, pontas duplas e quebradiças Reza a lenda que quem já chega deixando o like já ganha mais 2 centímetros de cabelão Compartilha esse vídeo com uma amiga, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nadinha e não esquece de beber água, mana A água é muito importante para o nosso crescimento capilar Fez tudo isso? Então, se bora para o vídeo E para a nossa receitinha de hoje, nós vamos precisar de feno grego que também é conhecido como alforva ou fenacho É uma planta medicinal que ajuda a curar vários males Mas para o nosso cabelo, o feno grego combate a calvície, diminui o frizz, hidrata os fios e faz com que os nossos cabelos cresçam mais rápido pois ele estimula o nosso folículo capilar trazendo ao mesmo tempo mais brilho, leveza e resistência Vamos precisar apenas de 2 colheres de sopa de feno grego porque ele vai absorver muita água e os seus grãos vão ficar maiores, tá? Gente, rende muito essa receitinha Depois disso, você vai acrescentar 200 ml de água morna e deixar de um dia para o outro Olha só o tanto que as sementes dobraram de tamanho Até parece que eu coloquei mais feno grego do que o que já tinha, né? A primeira receitinha que vamos fazer é o nosso tônico de feno grego Vamos pegar a água que a gente deixou de um dia para o outro e vamos coar Vamos precisar apenas do líquido extraído das sementes de feno grego E não pense que a gente vai jogar essas sementes fora não, tá? A gente vai reaproveitar Para o nosso tônico também vamos precisar de anis estrelado Vamos precisar apenas de 3 anis O anis estrelado é rico em nutrientes que ajudam a fortalecer e limpar o nosso couro cabeludo Além de fortalecer os nossos fios, previne a queda, ajuda a combater a caspa E também, minhas amigas, ajuda a controlar a oleosidade do nosso couro cabeludo Você vai precisar partir eles ao meio, né? Que é para ele passar melhor pelo nosso recipiente Agora vamos precisar de algumas gotas de óleo essencial de alecrim Mas caso você não tenha o óleo essencial de alecrim Você pode estar substituindo pelo óleo essencial de menta piperita Ou até mesmo o óleo essencial de lavanda ou de café Transfere tudo para um recipiente E deixe curar por 24 horas Após esse período, você já pode estar utilizando Essa receitinha é para utilizar apenas no couro cabeludo E você pode intercalar os dias de uso Dia sim e dia não Outro ponto é que esse tônico, ele vai agir no teu couro cabeludo em descanso Então você não precisa remover ele do seu couro cabeludo Apenas na próxima lavagem Ele não mancha o cabelo Mas caso você tenha o cabelo grisalho ou loiro É melhor você fazer um teste antes de aplicar Para a nossa segunda receitinha Nós vamos precisar das sementes do feno grego Que ficaram de um dia para o outro Elas estão mais amolecidas Então você vai pegar metade das sementes Você coloca no liquidificador E acrescenta mais 150 ml de água Bate tudo até se tornar uma papinha E vem adicionando o restante Não coloca tudo de uma vez Porque o feno grego tem uma capacidade muito grande De ficar da receita dobrar com facilidade Então eu fico com medo de fazer uma sujeirada Eu vou sempre adicionando aos pouquinhos Olha só como ficou gente Ficou muito, cresceu muito a nossa receitinha Agora para potencializar Nós vamos acrescentar uma mocheia de hibiscus Minhas amigas, vocês já sabem que eu amo receitinhas com hibiscus Porque ele é potente Além de combater a queda Ele ajuda no nosso crescimento saudável Porque ele reduz a oleosidade no nosso couro cabeludo Além do nosso cabelo crescer mais saudável Também com menos frizz E traz um brilho incrível para as nossas madeixas Você leva novamente, tá? Para o liquidificador, bate tudo E aí minhas amigas, acrescenta mais um pouquinho de água Mais 100ml de água Agora você vem coando Igual eu sempre falo para vocês Não é bom que vocês deixem resíduos Principalmente se vocês forem utilizar no couro cabeludo Para não entupir o bulbo capilar Eu gosto de coar assim, nesse paninho de fralda Mas você pode estar coando também com gase E ele sai assim, minha gente Igual um creminho Uma consistência muito boa Para você utilizar no seu couro cabeludo E olha só minhas amigas Como que é a sementinha Como que fica Esse daí você não pode de forma alguma Acrescentar no seu couro cabeludo, tá? E a nossa misturinha Ela fica nessa consistência Para potencializar Vocês sabem que eu amo potencializar As receitinhas turbinadas Eu vou acrescentar vitaminas Eu estou amando utilizar Essa vitamina da Natur Hair Que é um blend de vitaminas Vitaminas A, vitamina E e vitamina B5 Elas ajudam a acelerar O nosso crescimento capilar Vamos precisar apenas de uma colher de sopa Junta tudo Mistura bem Para se tornar uma misturinha homogênea E pronto minhas irmãs Essa daqui é a nossa misturinha Já está no ponto de ser utilizada Vou transferir para um recipiente E essa daqui é a consistência Parece um creminho minhas irmãs E para quem tem alguma dúvida O feno grego ele não deixa mau cheiro Nos nossos fios não, tá? Agora vamos para a melhor parte Que é a aplicação Eu aconselho que você faça essa etapa No box do banheiro, tá? Para evitar sujeira Você pode também estar utilizando um pincel Para espalhar melhor pelo couro cabeludo Mas caso contrário Você também pode estar colocando diretamente na sua mão E espalhando por todo o seu couro cabeludo E também pode ser utilizado na extensão dos seus fios Música Música Vamos lá. Minhas irmãs, vocês viram aí que a receitinha de hoje é super completa. E como eu sempre falo para vocês, não adianta nada a gente cuidar apenas do nosso couro cabeludo. A extensão do nosso fio, ela precisa também de cuidados, pois como o cabelo é tecido morto, ele precisa de produtinhos potentes que recuperem e regenerem a fibra capilar. Não esquece de testar essa receitinha na sua casa e depois voltar aqui para me contar o resultado. O tônico capilar você pode estar intercalando os dias de uso. Ele é muito potente, portanto eu utilizo sempre dia sim e dia não. Já a nossa misturinha babadeira você pode estar utilizando apenas nos dias de lavagem do seu cabelo. Você aplica no seu couro cabeludo em toda a extensão do seu fio, deixa agir por 15 minutinhos, enche água e faz a sua rotina capilar como de costume. Você pode estar utilizando até duas vezes na semana e para armazenar, você deve armazenar na geladeira no prazo máximo de 7 dias. Após esse período, o ideal é que você refaça essa receitinha para que os ingredientes não percam as suas propriedades e você tenha um resultado super incrível. E só quem está focada comigo no projeto Rapunzel, já coloca aqui para mim nos comentários, hashtag cabelão até o bumbum. Compartilha esse vídeo com uma amiga, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. E não esquece que toda semana você tem um compromisso marcado comigo, sempre tem um vídeo novinho, fresquinho aqui te esperando. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho